Música Dinheiro só pra quem tem, quem tem não precisa provar Eu espero que paga de boy se marcar, não tem nem onde morar Que adianta carro bonito, socado e todo equipado Se marcar foi feito em 60, 100% financiado Música Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher Mas nunca cai na real, não é isso que ela quer Carinho ela precisa, amor tem que ser puro Mas nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro Música Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos Quem manda no mundo é Deus, quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de carro, de moto e mulher Mas ele não cai na real, não é isso que ela quer Carinho ela precisa, amor tem que ser puro Mas de nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro Mas de nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro Mas a melhor do ouro, nasceu pra ser burro Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar Otário que paga de boss e macar, não tem nem onde morar Que adianta carro bonito, socado e todo equipado Se marcar foi feito em 60, 100% financiado Todo bonitinho, por dentro é pior que moleque Nas ideias pequenininho Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar Otário que paga de boss e macar, não tem nem onde morar Que adianta carro bonito, socado e todo equipado Se marcar foi feito em 60, 100% financiado Todo bonitinho, por dentro é pior que moleque Nas ideias pequenininho Música 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 Música